E aí galera, acompanha o canal Wellington Rauke, uma dica de operação, ficar atento a condição de palha na veneziana do cesto quando está obstruído lá por um simples procedimento de você posicionar o elevador sempre na na posição em que não jogue palha dentro do elevador, se o terreno está ruim para o lado, joga o elevador para o outro eu sempre trabalho dessa forma, porque automaticamente você vai estar jogando palha dentro do elevador com um acúmulo maior, o secundário não dá conta de jogar fora, como ele não consegue jogar fora também vai ter um acúmulo na veneziana do cesto, porque ela está puxando e vai estar obstruindo com isso, estamos andando lá, está indo bastante palha está indo bastante palha lá, só que estão porém na operação está com 1.100 RPM de primário, a cana é fraca, está descontando uma baixada aqui, que é meio complicado operar e fazer todas as funções é filmando né, então eu vou mostrar depois qual é a situação da veneziana do cesto lá então fica atento a esse procedimento, um simples procedimento operacional em posicionamento de elevador vai te acarretar uma série de danos, consumo elevado de combustível, rotação elevada de trator primário vai ocasionar, a cana é fraca, estilhaço por causa de excesso de rotação então há uma série de consequências e fatores aí que leva a uma situação desse tipo então é só detalhe na operação, então a dica de hoje fica atento em questão de entrar reto na rua com o elevador para não voltar a palha em cima do radiador, para não voltar a palha na veneziana do cesto e uma palha com secundário também não dá como de eliminar quando você liga a esteira, sempre cai um volume de palha dentro do transbordo aí às vezes acontece, você está mandando o canalinho para o pessoal fazer análise lá e está da impureza vegetal alta e ninguém entende porquê é que às vezes dá azar da broca pegar exatamente na perfuração da usina na hora de fazer análise de impureza mineral e vegetal de pegar aquela palha que no procedimento você não manobrou o elevador e jogou aquela palha que o secundário não deu conta de tirar fora aí você fala, mas a cana está limpa e está dando impureza vegetal alta só por causa de um detalhe na operação então vamos ficar atento aí a esses detalhinhos e é o detalhe que faz toda a diferença na operação de cada um eu vou estar mostrando lá a veneziana do sexto, vamos estar limpando a rotação de extrator primário de 1100 essa máquina está batendo a rotação valor real uma 9900, está tudo ok então vamos acompanhar para ver aí aí pessoal, a gente desceu da máquina está ali a colhedora o sexto aí obstruído a parte da veneziana tudo pelo fato de você não entrar na rua com o elevador manobrado se está penso para um lado, joga para o outro e vice-versa e entra reto enche ele de palha manda dentro do elevador secundário não joga fora ainda joga impureza em cima do do radiador ali que trabalha no caso puxando o ar daqui para lá e depois quando a reversão o contrário mas tudo isso você consegue eliminar o que acontece? porque que o nome é veneziana? lembra muito a janela lá veneziana que tem aquelas aletas para entrar ar e tal para ter a ventilação da casa então o que acontece? aqui entra o ar o ar vai passar entrando lá vai entrar aqui para poder ter o poder de substituição de limpeza da rotação do primário se obstruiu aqui vai puxar o ar por baixo vai, mas perde a eficiência e com isso você vai ter que aumentar a rotação de extrator primário aumentando o consumo de combustível e consequentemente aumentando estilhaço beleza? então fica a dica aí para a gente estar melhorando nesse aspecto eu vou deixar a rotação do primário no máximo vou mostrar o consumo de combustível da máquina e depois eu vou reduzir de acordo já que a veneziana vai estar desobstruída aí pessoal a veneziana está limpa foi desobstruída lá a limpeza agora melhorou bastante a eficiência tem que manobrar o secundário ali que está soprando contra o vento mas melhorou bastante comparado com o que estava consumo de combustível 48 49 54 em tempo real ali por causa da rotação do extrator primário aí no máximo então vamos ver aí para descontar de acordo manter a velocidade da máquina aí na casa de 5 ponto alguma coisa 5,5 5,6 5,7 não posso passar de 6 mas vou reduzir a rotação de extrator primário para fazer a máquina ter mais eficiência em relação ao consumo de combustível ó 910 vou diminuir ali jogar tirar esse 10 foi tirado lá 900 trabalha esse lá está mandando cana limpa tem que virar o bojo secundário que eu estou operando aqui tiro é curto tem que manobrar o bojo secundário para jogar para trás da máquina agora vamos olhar o consumo de combustível como ficou depois eu vou filmar a carrada ali para vocês terem uma visão nítida de como que está em questão de limpeza agora vamos para o consumo de combustível olha a diferença 36 35 38 e estava na casa de 40 ó foi lá porque há oscilações não tem jeito mas é daí para baixo ó fica com a casa de 30 de novo e a velocidade mantém lá está até passando 6.1 5.7 fica oscilando não tem jeito mas ó se você for ver o consumo de combustível caiu a gente vai manter isso aí vai pegar a média geral daqui ó que agora está em 24.6 e depois eu faço um vídeo resumindo e vamos ver para quanto que vai cair o nosso consumo em um procedimento desse de limpeza rotação de extrator e ver como que vai ficar e eu tenho que melhorar o posicionamento secundário ali para manter a eficiência e melhor olha aí pessoal baixei mais um pouco aí ó aos poucos regulando o equipamento para ver como que fica está em 850 RPM de extrator primário na palha lá no secundário não sei se vai dar a gente vem também empoeirado o vidro mas está mantendo aí colocando o secundário para trabalhar bastante porque a rotação é fixa e gradualmente reduzindo a rotação do primário diminuindo o consumo de combustível agora a gente vai ver está lotando lá na casa de 5 pontos alguma coisa ponto 6 ponto 8 fica oscilando mas o meu consumo durante a operação 35 33 está caindo o consumo 34 né não está chegando na casa igual estava no início da operação aí quando a gente começou a fazer a configuração da máquina chegou até 48 49 né 47 fica oscilando então é importante saber que a gente está partindo para um certo de configuração da máquina em relação a tudo que tem que ser feito para visar a economia de combustível e produtividade aí a cana já está quase ali mostrando eu vou estar está quase mostrando em cima do caixote aqui ó eu vou estar mostrando para vocês a qualidade está ficando ali em questão de limpeza para a gente ver que está de acordo e que o secundário está trabalhando bastante os facões também já não estão muito bons estão a meia vida seria interessante cana fraca trocar facão para cortar bem a palha para não passar a palha inteira e consequentemente mais ainda eu consigo reduzir a rotação de extrator primário mas vamos aos poucos aí fazendo um passo a passo e ver o que faz eu só trabalho assim ó elevador manobrado entendeu não entra de jeito nenhum em rua de cana com um elevador reto com a máquina se o terreno não me ajuda eu jogo para o lado contrário se está de acordo eu jogo para o lado colhido até porque quando o transbordista vem entrar na máquina fica meio que um sinal para ele quando que ele sabe que ele pode vir na máquina quando eu tirar o elevador é como se eu estivesse dizendo para ele agora você pode vir que eu já tirei o elevador aí para você entrar no equipamento onde está passando por baixo olha lá o elevador manobrado lá no entrovisor vou entrar na rua de cana beleza entrando o outro está manobrando lá atrás da máquina agora eu tiro o elevador deixa ele entre manobrado para ganhar tempo deixa a parte de baixo dele reto com o corrimão da máquina ou seja se ele bater no elevador ele bateria na máquina entendeu porque aí se eu manobrar reto também eu perco mais tempo fazendo todo o curso de manobra do elevador o transbordo está vindo nunca ando com a máquina manobrando o elevador primeiro elevador o transbordo chegando aí com o elevador manobrando lá aí agora terminou agora eu vou ligar a esteira e dar procedimento a colheia então são detalhes que vão fazer diferença na operação de cada um a operação é feita de detalhe né e esses detalhes surgem resultados positivos então fica a critério de cada um procurar fazer o seu melhor né e procurar a melhor operação possível visando sempre que é o que eu falo né consumo de combustível produtividade vou estar mostrando depois ali a secundária está trabalhando bastante está em curva aqui então há um certo posicionamento aí que atrapalha a máquina na na hora de colher aí pessoal essa aí foi a condição da cana como ficou está meio contra o sol aí não fica legal concluído a carrada o sentido de colheita vai fazendo curva e o consumo de combustível que a gente conseguiu diminuir beleza então essa é a ideia e a dica tentar ajudar aí da melhor maneira possível passando pra vocês o procedimento só um detalhinho aí que faz toda a diferença na colheita que faz a que faz mesmo que faz vou